A Morte Dizeste ao mundo Vieste do céu como uma dádiva benevolente Chuva que cai em tempos de seca E permite restabelecer o equilíbrio natural das coisas que existem na vida Tornaste-te a própria vida E a natureza correu como tinha que correr O tempo passou A vida passou A morte chegou E mesmo perante a morte continuaste a ser A vida que batia nos corações que te amavam Corações que ainda batem por ti Subiste ao mundo Foste arrebatada ao céu como um dom que se paga com lágrimas e recordações Desequilibrando novamente a balança em favor dos anjos Que receberam de braços abertos a santa Que emprestaram ao mundo Neste mundo ou no outro Ainda és a vida que bate em mim Ainda és a vida que te amavam Ainda é que te amavam de braços Que te amavam de braços Que te amavam de braços